Fim de semana foi o mais gelado do ano em toda a nossa região. Fazia cinco anos que não víamos os termômetros registrarem essas baixas temperaturas nas cidades do Oeste Paulista. Inclusive, por lá, teve até uma geada fraca, viu? Coisa que a gente não tá acostumado a ver. Rubens Nakato tá no centro de Prudente pra conversar com a gente. Tá todo encapotado aí. Pelo visto, o frio continua, né Nakato? Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Agora deu uma melhorada aí nas temperaturas, mas onde a gente tá aqui, bem no calçadão de Presidente Prudente, isso aqui forma um corredor de vento e vento gelado. É por isso que eu continuo aqui com a blusa. Tem um monte de gente ainda com blusa também mais pesada, né? Pra aguentar aqui as baixas temperaturas, esse ventinho que tá gelado. E como você disse, né? Fim de semana mais frio dos últimos cinco anos aqui no Oeste Paulista. No sábado, os termômetros registraram cinco graus e ontem, né? Na casa dos seis graus, viu, Casa Grande? Em alguns pontos da zona rural, nas baixadas, teve até geada, viu? Também, como vemos aí nessas imagens enviadas pelo Leonildo de Araújo em um sítio no distrito de Montalvão, aqui em Presidente Prudente. Nos carros, ficou uma fina camada de gelo. Agora, o que todo mundo quer saber é se o frio vai continuar aqui na região, não é mesmo? Bom, a gente conversou com o climatologista, o Wagner Camarini, ele disse que hoje ali já fez temperatura mínima de oito graus, já subiu um pouquinho e que a previsão aí é de que por dia, né, as temperaturas subam de um a dois graus por dia até o fim de semana, né? Boa notícia pra quem não gosta nem um pouco de frio, né, Casa Grande? Eu confesso que eu adoro curtir o frio no fim de semana e você curte um friozinho ou prefere o calorão do Oeste Paulista? Frio é bom, sim, frio é bom. A gente fica mais elegante, né, como manda o figurino, assim, lógico, eu tô todo encapotado aqui que tá bastante gelado o vento, mas o frio é bom também, principalmente pra gente que tá na rua, né, pra quem trabalha na rua e enfrentar o calorão não é fácil, não, o frio vem pra ajudar. Exatamente, aquele sol danado, a gente fica suando, quase derretendo, por isso que eu também assino embaixo, curto bastante o frio, mas o povo torce o nariz, viu? Nas redes sociais no fim de semana não se falava em outra coisa, o pessoal dando print do termômetro aí do celular e postando no Instagram, compartilhando essa dificuldade que tem enfrentado com o frio. Quem tá acostumado com 30 graus pra cima, né, que chega a uma temperatura mais baixa como essa, acaba assustando. Obrigado, Nakata, pela participação aí em Presidente Prudente.